Olá, sou Raquel Santos, nutricionista da loja Festival Pinhais, e nesse vídeo eu vou abordar dois passos que nós podemos fazer no nosso dia a dia para uma alimentação mais saudável. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde em 2014, nós devemos fazer de alimentos in natura ou minimamente processados à base da nossa alimentação. Esses alimentos são aqueles obtidos diretamente das plantas ou animais que não sofrem nenhuma alteração do seu estado original, ou então que passam por pequenos processos de limpeza, ou higienização, ou que passam por congelamento, fermentação, sem adição de sal, açúcar ou outro componente em sua forma original. É o caso da nossa linha Festival Natural, como os nossos suquinhos, saladas, saladas de fruta e muitos outros produtos que deixam a nossa vida mais leve e saudável. O segundo passo é comer com regularidade e atenção, dando à alimentação o espaço que ela merece. Plane de suas compras, organize sua dispensa e faça o cardápio da semana antecipadamente. Sempre que possível, coma sem pressa na companhia dos seus familiares, evite ao máximo utilizar o celular ou assistir TV neste momento, para que você possa desfrutar da alimentação. Espero que tenham gostado dessas dicas e que elas possam te ajudar. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!